Não tô apostado porque tô na pede, vou deixar... ...curioso, tô vivendo a vida no modo sem fleche Fora dos histórios tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor você nem saber Fora dos histórios tô fazendo história O meu perfil não é seu vermelho ser Fora dos histórios tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor você nem saber Fora dos histórios tô fazendo história O meu perfil não é seu vermelho ser Mas tô vivendo um pecado Poucas que cê nunca vai ver Eu aposto que eu não tô apostado porque tô na pede, vou deixar você bem curioso Tô vivendo a vida no modo sem fleche Fora dos histórios tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor você nem saber Fora dos histórios tô fazendo história O meu perfil não é seu vermelho ser Fora dos histórios tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor você nem saber Fora dos histórios tô fazendo história O meu perfil não é seu vermelho ser Fora dos histórios tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor você nem saber Fora dos histórios tô fazendo história O meu perfil não é seu vermelho ser